Olá, meus queridos pais, de graça a todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, do Alfabetização Bíblico Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Bem, eu sou alfabetizando brasileiro que mora no Japão. Só brasileiro que mora no Japão? Não, você que fala outra língua também, que deseja falar o português aqui, que esta aula é de uma forma muito simples, que todos vocês podem aprender aqui o nosso português. E você também que é adulto, que não teve tempo de ir na sala de aula, no colégio, então essa é a oportunidade de você aprender a ler e escrever. Venha comigo, que é de uma forma muito fácil e sem gramática. Também não tem custo nenhum, só quero pedir para você nos ajudar, curtindo, compartilhando, faça aí também o seu comentário. Quero pedir você para deixar o seu joinha, que com isso o YouTube vai reconhecer que as nossas aulas estão chegando até você. Então, meu querido, não se esqueça de dar o seu joinha e fazer também o seu comentário. Aqui nós não temos muita relação. Venha comigo, nós vamos aprender agora o alfabeto. Letra A. Dentro do parênteses, a aula é a letra que nós estamos aprendendo hoje, que é a letra K maiúscula. E aqui vai continuar o nosso alfabeto. B. Dentro do parênteses, K, letra K maiúscula. C. Dentro do parênteses, a letra K maiúscula. E assim sucessivamente. Então, peguei o papel, caderno, caderno, lápis e vamos aqui comigo. D. Dentro do parênteses, a letra K maiúscula. E. Dentro do parênteses, a letra K maiúscula. F. No parênteses, letra K maiúscula. G. H. I. J. U. K. olha só pessoal, para a gente memorizar melhor aqui a gente lembra essas iniciais do presidente que construiu Brasília Juscelino Kubitschek aqui em Brasília tem cidade por nome de JK tem shopping também com as iniciais JK e aqui a gente lembra que quando você fala o J na frente já é o K muitas das vezes nem só para você que está aprendendo às vezes pessoas que já conhecem mas tem hora que a gente pode até esquecer qual dos dois que vem primeiro então você lembra Juscelino Kubitschek e aí você vai saber qual as letras olha só pessoal, aqui nós temos o K menúsculo e o K maiúsculo nós aqui não ensinamos gramática mas a gramática classifica o nosso alfabeto em duas maiúscula e menúscula então está aqui o K menúsculo e o K maiúsculo L M N olha para você ver aqui também o M e o N são as duas letras que andam junto também e são parecidas os nomes para você ver o M tem três perninhas o N tem duas perninhas são bem fáceis de fazer você pode até chamar aqui o M de Maria e o N que muita gente fala de nada O dentro do parênteses a letra K maiúscula que nós estamos aprendendo hoje P Q E R S T U V W W Olha só pessoal eu gosto de memorizar também aqui V W quando você fala no V na frente vem o W e para a gente memorizar mais ainda a gente lembra a fábrica de carro Volkswagen vou até fazer aqui porque lá na frente dos carros dos para-choques do carro da Volkswagen tem assim uma logo desse jeito Volkswagen você pode ver às vezes até você tem um carro já com essa essa plaquinha na frente lá da Volkswagen então o que nós lembramos aqui quando nós falamos o V na frente é o W X Y Z Z Então pessoal aqui estão as 26 letras do nosso alfabeto lembrando que hoje nós estamos aprendendo aqui a letra K veja só vamos aqui subliar o alfabeto letra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B T E também você aprender a contar uma história Vem comigo Olha só, queridos, pra você ver o tanto que é fácil a gente Aprender a ler É você gostar também de uma história E qual é a história que nós vamos fazer aqui? Nós estamos contando aqui a história da Bíblia Nós estamos falando agora da história de João Batista Que era o profeta Que era primo de Jesus Que apareceu no deserto da Judéia Pregando a palavra de Deus Então vamos lá Evangelho de São Mateus Mateus O capítulo 3 E o versículo 8 Está escrito assim Produzir Produzir Pois Aqui está falando de João Batista Ele pregando e falando para as pessoas Produzir, pois Frutos Frutos Dignos João Batista pregando no deserto da Judéia Você acompanhando as aulas aí Você vai conhecer a parte da história De Arrependimento 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 Vê só, os profetas tinham profetizado há muitos tempos antes Que ia vir o salvador, o libertador de Israel Que é Jesus E também eles falaram E também eles falaram Profetizavam Falaram antes Sobre João Batista João Batista Então chega E está lá Falando Porque Jesus Ia vir E ele vem na frente Fazendo Abrindo esse caminho E então aqui ele falando para o povo Olha só Produzir, pois Frutos dignos De arrependimento O que que era isso mesmo? Produzir esses frutos dignos Porque o povo tinha largado de servir a Deus E agora João Batista pregando O povo vinha ouvir e ser batizado por ele E ele fala assim Ó Vocês tem que produzir, né? Não é só você falar que se arrependeu Ou então você largar aquelas práticas Você tem que se arrepender E produzir, né? Os frutos dignos de arrependimento é você Então João Batista pregava aqui Que era produzir frutos dignos de arrependimento Qual que é? Porque quando a pessoa se arrependeu ali E largou de fazer aquelas práticas Então ele estava produzindo agora O fruto digno de arrependimento Que verdadeiramente ele se arrependeu Então pessoal Ficou aqui a história aqui De João Batista Por favor Curte aí nosso vídeo Compartilha Para chegar na mão das pessoas Que não sabem ler Não sabem escrever Não esquece de deixar o seu like Para nos ajudar Nossas aulas não tem custo nenhum Que nós pedimos para você É nos ajudar Dando like e compartilhando Fazendo aí também o seu comentário Fica aqui um abraço Meu bem a todos vocês Até a próxima aula Bom dia Bom dia Obrigado.